Impressionante, a gente fala umas palavrinhas no Brasil, já acha que sabe falar inglês, que vai conseguir se virar. Quando eu cheguei aqui, impressionante, ninguém entendia nada do que eu falava. Imagina, eu ouvi você falando inglês. Mas não é assim. Sem falar algumas coisas, sem falar... Thank you. Okay, okay. Thank you. Hi, bye. É impressionante essa sua aventura. Eu fico me perguntando se eu teria coragem de fazer uma coisa dessas. Sabe? Abandonar seu país, sua família, seus amigos e... E viver num país como se estivesse nascendo de novo. É. Se você dependesse disso pra ter certeza que você ia ter uma vida melhor, que... Que a sua família ter uma vida melhor, você fazia. Com certeza. Não sei. Eu tenho minhas dúvidas. É por isso que eu me encantei com você, sabia? É. É, sabe quando você... Se apaixona por uma... Atitude que você sabe que não tem coragem de tomar? É... Sol, essa é... É a May, May, Sol. Claro, é a da fotografia, né? Quem é Sol? Quem é Sol? May, essa é a Sol. Que o... A moça que sai de dentro da caixa. Você acredita que eu tava na Ocean Drive? Ed, o que que esse tipo de mulher está fazendo aqui, vestida desse jeito? May. Que moça. May. May. Você trouxe ela pra dentro de casa, sim? May. E quer me convencer que isso é a coisa mais natural do mundo? Você fazendo lanchinho com uma dançarina de boate que trouxe pra dentro de casa a essa hora da noite, Ed? May, não é o que você tá pensando. Você quer me agredir, Ed? Você quer me escutar, pelo menos me escutar, por favor? Você quer descontar em cima de mim a frustração de não conseguir esse seu financiamento? Olha aqui, quem tá me agredindo agora é você. Não vem me dizer que isso é mais uma fuga. Que você precisa de fugas pra suportar a expectativa de saber se essa porcaria desse financiamento sai ou não sai? Todo mundo tem problemas. Eu também tenho problemas e não sai por aí descontando no mundo as minhas frustrações. May. Eu não vou permitir que você desconte as coisas em cima de mim. Eu não vou permitir que você me agrida, sabe por quê, Ed? Porque eu posso lhe dar esse dinheiro. Porque eu tenho uma situação que você não tem. É isso que você pensa a meu respeito. É isso que você está me mostrando. Então por que você não pergunta pra essa moça? Cadê ela? Oi, Sol. Cidinho, que susto. Você? Aqui? Estava fugindo de quem? Não vai me dizer que a imigração bateu lá. Quase isso. Cadê a Ju? Mas como é que você entrou? Você não tem uma chave que fica debaixo da porta. Estava ali? Ah, ela me emprestou a chave pra ficar esperando ela voltar. Hoje ela vai me apresentar um amigo dela pra casar comigo. Como assim, casar? Ah, eu não aguento mais viver ilegal só. Eu quero ter o grincar. Não dá mais pra viver fugindo da imigração. A melhor maneira é essa mesmo, casar. Tem muito tempo que eu tô querendo isso. Só agora que eu vou conseguir juntar um dinheiro. Quanto é que você vai pagar por isso? Ai, disse que ele tá pedindo 10 mil dólares pra casar comigo. Se você disse, é dinheiro demais. É, é dinheiro demais. E o Tião? Me conta. Eu não sei. Ele não veio.